Nós estamos na Polícia Federal, mais precisamente na Delegacia de Imigração. Vamos agora entrar e conversar com o doutor Marcos Vinícius. Nós estamos agora na sala do doutor Marcos Vinícius na Polícia Federal, ele que é responsável pelo setor de estrangeiros aqui no Piauí. Doutor Marcos Vinícius, nós recebemos a informação de que o Piauí hoje se encontra com 1.200 imigrantes. Essa informação procede? Isso, gira em torno disso o número de estrangeiros registrados aqui no Piauí, dentro dos mais variados tipos de visto. Nós temos vistos temporários, dentro dos vistos temporários tem, por exemplo, estudantes, tem missionários e temos os vistos permanentes. Somado tudo, gira em torno de 1.200. O que chama a atenção, doutor, é que uma quantidade muito grande de colombianos. Qual é a quantidade de colombianos hoje em Teresina? Está em torno de 100 hoje de colombianos. Agora é muito dinâmico. Toda semana nós temos recebidos colombianos, né? Assim como também argentinos, peruanos, bolivianos, né? Mas o número mais expressivo de colombianos. Paraguaios. Paraguaios também. A quantidade de americanos é maior, é superior aos outros países, o número de estrangeiros? Isso. Agora, no que se refere aos norte-americanos, nós temos um número também bem expressivo, mas a grande maioria é portador de visto temporário. São muitos missionários, né? Que aqui estão, eles vão ficar um determinado tempo. Pela lei são dois anos, depois eles deixam o país e outros retornam, outros vêm, outros ingressam. A quantidade de chineses que nós estamos vendo em Teresina, todos esses chineses estão regularizados e qual é o perfil desses chineses que acabaram dominando o mercado de lanchonetes em Teresina? Bem, o Brasil nos últimos anos, especialmente nesses últimos oito anos, ele atraiu muita gente, atraiu muitos imigrantes. Tem atraído ainda. E durante determinado tempo, muitos chineses ingressaram, muitos chineses ingressaram no Brasil. Principalmente via São Paulo, que tem já uma comunidade chinesa bem expressiva. Em 2009, em razão desse grande ingresso de estrangeiros, muitos dos quais se mantinham irregulares, se mantinham ilegais no Brasil, houve uma lei de anistia em que buscava regularizar esse grande contingente, especialmente de chineses. Todos eles foram beneficiados através dessa lei, se regularizaram, através da sua regularização começaram a investir em negócios e começaram a atrair seus familiares. Daí esse número expressivo. Hoje, no Piauí, todos estão registrados. Hoje, aqui em Teresina, todos estão registrados. Tchau, tchau.